É, agora o Brasil hoje, por exemplo, é líder ainda no etanol e tudo, mas o Daúde lembrava isso, né, os Estados Unidos estão investindo muito em pesquisa, né? Etanol de segunda geração, de celulose, enfim, de repente podem nos surpreender. Inclusive, essa semana, o presidente Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, né, parece que ambos combinaram, um chama o outro de Barack e o outro de Lula, né, parece que entraram num acordo. E uma das coisas que eles conversaram foi exatamente essa questão de uma relação maior do comércio. Agora, o perigo, o Irineu e o professor aqui sabem bem disso, é que os Estados Unidos estão bem desenvolvidos nessa questão da terceira geração do etanol. E se nós não tomarmos cuidado, se não houver investimentos, né, essa semana também houve um corte muito forte no orçamento da União e a área de desenvolvimento, né, do Ministério de Tecnologia teve também uma verba muito grande cortada e sem dúvida nenhuma vai ter reflexo. Agora, se corta recurso da pesquisa, se corta recurso da vigilância sanitária, né, quer dizer, se corta recurso de áreas aí, se cortam recursos preciosos, né, professor, de áreas estratégicas, importantes, né, uma economia de alto risco, né? A gente espera, Irineu, que não aconteça com a agricultura, o que acontece normalmente com as pesquisas do país. Nós chegamos num ponto, dominamos uma tecnologia, aí para, aí os outros países vêm e ultrapassam o Brasil em tecnologia que nós estamos em primeiro lugar. É a questão exatamente da produção de etanol. Quer dizer, hoje a nossa tecnologia atingiu um ponto que produzimos etanol barato, temos área aí de 34 milhões de hectares no país para a expansão da cultura de etanol. Não precisamos derrubar a floresta e nem deixar de produzir alimento. Exato. E outra, nós temos hoje uma agricultura que não é a vilã da história, ela é a solução do país. Hoje nós temos o sequestro de carbono e a produção de alimentos e de folhas e de material biológico devido à agricultura. Isso é uma pseudo-solução futura da absorção de CO2. Você lembra da cana-de-açúcar, nós tivemos alguma entrevista? A cultura da cana-de-açúcar libera um terço do CO2, ela é favorável. Na realidade, a produção de CO2 pela cultura da cana é negativa. Quer dizer, o fato de plantar a cana, ela sequestra mais, ela joga para o solo, ela retira do ar mais do que coloca. Quando queima o álcool lá no montão. Exatamente. E que está sendo exportado, afinal de contas, na crédito de carbono. Tem um balanço altamente positivo. Altamente positivo. Nós estamos fazendo isso com café, com seringueira, com outras culturas, exatamente para fazer com que haja o sequestro de carbono e isso vai parar no solo. É o caso do plantio direto. Há 500 quilos de CO2 por hectare por ano, só usando o plantio direto. Outro dia eu via numa publicação especializada, sugestões, ideias que estão surgindo no mundo, exatamente para retirar o CO2 da atmosfera. Existem os planos mais mirabolantes, as ideias mais malucas, desde refletores no espaço, para refletir a luz do sol. Inclusive existe um, Inel, de usar os vazios dos reservatórios de petróleo da terra para injetar. Para injetar o CO2 de volta. Para voltar o CO2. Que é viável. Mas tudo são projetos muito caros, não é, professor? Quer dizer, uma plantação de cana faz esse trabalho com muito menos... Mas, professor, o senhor que está na área de pesquisa, aí, o Irineu, eu me lembro que há uns meses atrás, quando nós estávamos no auge do crescimento, a economia pujante, o petróleo a 147 dólares... Até o dia 15 de setembro, né? É, se falava muito em que o mundo ia acabar em fogo, né? Por causa da poluição. E, de repente, nada aconteceu. É, mas é perigo, é perigoso, tá? Não há dúvida alguma que, se nada for feito, a inação significa problemas futuros, sem dúvida. Futuro, aos senhores céticos, significa 100 anos, não 18 mil anos. Claro. Nos próximos 100 anos vai haver problema. Não vamos misturar os números de zeros. Então, ou nós tomamos providências hoje, ou a gente vai estar sujeito a esses problemas. A agricultura, hoje, merece atenção. Cada floresta que você planta, cada árvore que você planta, metade da cadeia de carbono, que vai formar o esqueleto dessa planta, é retirado em CO2 da atmosfera. Sim. Então, a fotossíntese absorve esse CO2, é 500 quilos por tonelada. É mais ou menos isso. Agora, nós temos uma legislação ambiental bem rigorosa, né, professor Otávio? Não é uma legislação... Não, a legislação é boa. Moderna. E no caso do etanol, por exemplo, quando o etanol se chamava álcool, a Sociedade Nacional da Agricultura, em 1903, promoveu no Rio de Janeiro o primeiro congresso de álcool do Brasil e fez alguns veículos serem movidos a álcool, desfilando por lá. Depois entrou num recesso, ninguém pensou mais no assunto, agora voltou a história. Agora a gente não fala mais álcool. Álcool só serve para tomar. E etanol para botar no veículo. Mas nós acompanhamos com muita simpatia e muito interesse tudo que se refira ao assunto. Irineu, essa é uma das coisas também, professor. Hoje, no custo da produção agrícola, se pode me explicar melhor, rapidamente. O homem, quando ele surgiu na face da terra e que ele deixou de ser nome, que passou a cultivar a terra, ele se desenvolveu em torno, as cidades se desenvolveram em torno de rios, em função da facilidade de água. E hoje, quer dizer, a mudança climática, quer dizer, que vem alterando a temperatura da terra e, portanto, tirando de determinadas regiões a determinadas lavouras, isso acaba tendo um impacto no custo da agricultura, para você se adaptar a um novo ambiente. Então, se nós tivermos, no prazo de 100 anos, como o senhor coloca, uma evolução muito rápida, talvez, quer dizer, você possa ter áreas, hoje, agrícolas consideradas, que serão totalmente inviabilizadas, não é isso? Que vão ser caro. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, aliás, o etanol é uma das grandes bandeiras do seu amigo, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Ele é um grande defensor e respeitado o mundo inteiro para defender o etanol brasileiro. Não, graças a Deus que ele tem tempo e talento para se comparecer a reuniões no mundo inteiro. Aliás, ele tem talento também para cantar, né, professor? Ele cantou aqui no nosso programa, cantou uma música, encerrou o programa cantando o Lupicínio Rodrigues. Qual? Eu não me lembro agora exatamente da música, da canção, acompanhado pelo Luiz Nassif, jornalista Luiz Nassif, ao violão. E o senhor não encerraria esse programa aqui também, fazendo uma homenagem ao seu amigo, cantando uma música? Com o maior prazer, é só dar música, que se eu tiver ainda com uma certa entonação vocal razoável, eu fiz parte de um grupo que no Rio de Janeiro chamou Cantores do Chuveiro. Cantores do Chuveiro. Eu acho que eu saí a tempo e hora, eu, minha mulher, Suzana Toninho, saímos, eles continuam. Eu posso fazer um desafio ao senhor? Pode. Cante uma música francesa. Em francês. Em francês, lógico. O professor morou em Paris. O mundo prendendo outra foi, Verde e saison, Vos avez fui por toujours, Je ne vois plus le ciel bleu, Je ne vois plus le ciel bleu, Je ne vois plus le ciel bleu, Je ne vois plus le ciel bleu. Pronto. Olha só. Muito bem. Com isso, nós vamos chegando ao final do nosso bancada rural, agradecendo ao Daúde, ao professor Hilton e ao professor Otávio, que estiveram aqui conosco esta noite. Uma boa noite para você. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL